Música Você encontra a linha completa de selantes em nossas lojas, com três opções que completam o seu projeto. Flexit, uso geral. Flexit, plásticos, metais e pedras. E o Flexit multiuso. Veja qual delas atende melhor a necessidade do seu projeto. O Cascola Flexit, uso geral, é um selante incolor à base de borracha, com fungicida, que garante a durabilidade do acabamento. Ele é excelente para a vedação de vidros, em box de banheiros, instalações comerciais, vitrines e quaisquer superfícies lisas. Já o Cascola Flexit, plásticos, metais e pedras, também à base de borracha, é a melhor escolha para a vedação de pedras, já que não danifica o material, garantindo a qualidade do projeto. E o Cascola Flexit multiuso é um selante acrílico à base d'água, sem cheiro, superversátil. Ele é a sua escolha para vedar vão na instalação de móveis de cozinha ou de banheiros, calefação de móveis e pó seco. Aceita vários tipos de tintas. É o produto que dá acabamento ao móvel feito em MDF. Diferencie o seu projeto com a qualidade e durabilidade dos produtos Renkel. Acordório agora que tem intrigada um paciente e cará-lo. Acordório parece uma pessoa chamada de trastasia comoucha. Acordório apriva-la como que que tem de gente que tem uma neurônica hoje em comum aí. Acorda aí.